Vamos lá que eu vou conhecer uma pessoa muito importante, eu estou chateada porque ela não trouxe a filha dela. Vem pra cá a Jeane Reis. Cadê Jennifer Louane? Oi, boa tarde. Vira de frente pra mim, a Jennifer tá lá te olhando lá. A Jennifer Louane estava pra escola, não deu pra ela vir. Como é o nome da professora da Jennifer? Na verdade são vários, né? Quantos anos tem a Jennifer? A Jennifer tá com 16 anos. Ah, a Jennifer já tá lá no ensino médio, né? É, ela tá no segundo ano, ela estuda no Áurea, no Colégio Militar. Um beijo pra todo mundo do Colégio Militar Áurea. Olha aqui, Jennifer, só que você não vai. Quem vai é só Mamacita e Papacito, que tá lá fora. Papacito tá lá fora, como é o nome do teu marido? Antônio Jefferson. Antônio Jefferson está lá fora e vai hoje, os dois vão encher o bucho lá na Ed, Sabo Natural, lugar de alimentação saudável. Tu gosta de salada? Sim, sim, sim. Pra mim tá sendo uma honra estar aqui com vocês. A honra é minha. Nós estávamos assistindo o programa e de repente colocou a promoção de bojado e garro. E a Jennifer não acreditou. Aí eu fiquei, sabe, nervosa. Eu não conseguia nem falar o número do telefone. A moça perguntando. Mas pra mim tá sendo um prazer, uma honra, tá? Jennifer, tudo mentira. Ela não ganhou nada. É conversa fiada dela. Ela veio aqui só fazer a arte, tá? Vamos falar isso pra Jennifer, ela vai ficar chateada que ela não vai comer, né, Jane? Olha, Jennifer, não tá acontecendo isso que você tá vendo aqui, é uma ilusão, tá bom? Toma, pega. Muito obrigada. Não conta pra Jennifer que tu vai só tu e o... Não, 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 não. O Jefferson. Vai só tu e o Jefferson comer lá na Edge e a Jennifer não vai. Não conta pra ela, tá bom? Ninguém tá sabendo de nada, tá bom, Jennifer? Tchau. Um beijo, Jane. Tchau, prazer. Obrigada. Obrigada, por ter vindo. Prazer é meu. Eu não tô podendo pegar muito, eu tô com a mão tão fria, coitada. Ela tá com... Eu tô aqui... Tá quentinha, tô, né? Tá ótimo. Já vai, pode ir. Obrigada, Jane. Doze horas e quarenta e dois minutos, você que tá indo ao outro lado acompanhando o programa da comunidade, na quarta-feira, o Banco do Brasil e a Prefeitura de Manaus assinaram um contrato de duzentos e cinquenta milhões de reais que devem ser investidos em obras de infraestrutura aqui em Manaus. Vamos ver. Um contrato milionário e que promete trazer benefícios à cidade. A gente tá fazendo esses investimentos todos na cidade com recursos próprios e com recursos de terceiros e mostrando que isso aí é fruto não da vontade de gastar e depois alguém paga porque o mundo mudou e eu nunca fui assim. Já não era assim no primeiro governo, bem jovem. Então a gente faz a obra muito sabedor de como ela será paga, de quando ela será paga. A assinatura do contrato de financiamento entre o Banco do Brasil e a Prefeitura de Manaus ocorreu nesta quarta-feira, no Palácio Rio Negro, no centro de Manaus. Os duzentos e cinquenta milhões de reais serão destinados em obras para melhorar a mobilidade urbana da capital. Eu quero Manaus cada vez melhor e estou dando o meu melhor para que Manaus seja uma cidade respeitada por todos, aqui e fora do Brasil. Doze horas e quarenta e três minutos. Tem um recadinho do Emerson Santos ainda no Minuto Oferta? Vai, Emerson! É isso mesmo, é comigo, tô na tela! Por quê? Porque hoje começa a Expo Agro aqui na Newton Lins e olha o tamanho desse estande. A Groan no campo, na cidade e na sua vida. Artuzinho, nós temos facilidades também para os nossos amigos aí do interior do Amazonas comprar o seu trator, não é isso? Com certeza e olha só, quero lembrar que a Groan é a concessionária oficial, tá? Autorizada da Marcey Ferguson em Manaus. Então, falou em Marcey Ferguson em Manaus, no Amazonas é com a Groan. E quero lembrar que o Banco do Brasil está com parceria com a gente, tá bom? Vamos acompanhar aqui? Vamos! Vamos mostrar aqui para os nossos telespectadores. Vem comigo aqui, Leori, para a gente mostrar, para você comprar o seu trator e financiar em até sete anos, é isso mesmo? Exatamente. Muitas pessoas pensam, ah, eu não posso ter um trator. Pode, pode ter um trator incrível, que é o melhor trator, que é o Marcey Ferguson. Olha só, o financiamento pelo Pronaf, está mais alimentos com o Banco do Brasil, sete anos para pagamento. Então, assim, é incrível a condição que você tem aqui para conseguir comprar o seu trator. Nós temos aqui também a Liey Schill, que continua com as suas promoções. E lembrando que agora uma questão especial, rapidinho, só para a gente mostrar aqui para o pessoal, que a Schill, desde agora, dia 1º de outubro, começou dando dois anos de garantia nos seus equipamentos, a partir da sua compra e você tendo o e-mail. O que vai acontecer? Você dá o seu e-mail na hora do cadastro, a gente passa para a Schill e a Schill vai passar para você o e-mail de confirmação. Isso mesmo, agora tem uma promoção especial para você aqui, a do Motor Honda também. Essa última promoção para você, vamos falar dessa promoção, essa oferta. Olha, essa aqui é fantástica. A Honda estava, o motor 5,5 estava de 980, agora está por 890 à vista. Isso mesmo. E tem também o motor 6,5 que agora está 1.475 e você ganha de brinde uma rabeta TSA 2.0. Incrível, você ganha o brinde, comprou o motor, ganhou a rabeta. Isso mesmo, hoje aqui na Newton Lins é um convite especial para você. Até domingo, vem para cá, agroando o campo, na cidade e na sua vida. Márcia, contigo. Obrigada, Emerson Santos, muito obrigada. A gente vai encerrar o nosso programa da comunidade, mas antes disso eu quero dar uma última notícia acerca das investigações do engenheiro da Ambev, que acabou sendo encontrado morto na segunda-feira, na madrugada de segunda-feira, num terreno no Tarumã, o Flávio Rodrigues, de 41 anos. Foram presos nesse exato momento o Elielton Menezes Jr., que também foi esfaqueado na suposta festa rave que estava acontecendo num condomínio lá na Ponta Negra, e o José Edivaldo Martins. Os dois foram presos nesse momento, os dois foram presos e eles chegaram para essa festa que estava acontecendo numa residência, num condomínio de luxo na Ponta Negra. Outras informações você acompanha durante a nossa programação e às 6h15 da noite no nosso Jornal em Tempo. Beijo para você, até amanhã, mas vou falar com ela agora, a Socorro Sampaio, que está aqui do lado no Fala Amazonas. Um beijo, socorro, é um prazer te ver.